Em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, o Núcleo de Operações Rodoviárias Estaduais Nore promoveu mais uma ação de cunho educativo voltada para a segurança no trânsito em Açú. A atividade se concentrou no setor central da cidade e recebeu apoio da Associação Comunitária dos Conselhos de Segurança Pública do Vale do Açú, ASCONCEP. Estamos com o apoio do Nore, do Demutran e os seguidores do Nore, juntamente com a ASCONCEP, nessa luta, não só hoje, mas iremos dar continuidade a esse trabalho durante todo o ano.